Eu também quero te ver, eu também quero te ver Faça fácil teu amor, inevitavelmente me atrair Estou indo cada vez mais perto de ti E eu estou indo ao lugar da tua presença E eu estou indo ao lugar da tua presença Ao lugar da tua presença E tudo que eu quero é te adorar e vergonhar E tudo que eu quero é te adorar e vergonhar Neste amor Em tua presença A abundância divina Em tua presença A tristeza só pode arrepiar Sem tua presença Sem tua presença Eu quero ficar aqui Só pra adorar a ti E é pra isso que eu nasci Só pra adorar a ti E tudo que eu quero é te adorar e vergonhar Neste amor Neste amor Em tua presença Em tua presença A tristeza só pode arrepiar Em tua presença Eu quero ficar aqui Eu quero ficar aqui Eu quero ficar adorar a ti Eu quero ficar adorar a ti Eu quero ficar adorar a ti E tudo que eu nasci Só pra adorar a ti Só pra adorar a ti E tudo que eu nasci Só pra adorar a ti E tudo que eu nasci Só pra adorar a ti Glória Glória, glória, glória Glória ao nome de Jesus Glória a Deus, glória a Deus Quero louvar a Deus Agradecer a Deus Com mais esse privilégio De estar aqui nessa casa Orando, adorando O Senhor junto com vocês E mais uma vez Celebrando a ceia do Senhor Relembrando a morte do Senhor até aqui dentro Quero agradecer a presença Da minha família Família da minha esposa A Raquel, a Tereza, o Evandro A Cira, minha irmã Gessileia Meu sobrinho Robson Que veio cooperar conosco Nesta noite Agradecer a Deus pela vida de cada um dos irmãos E irmãs Lembrando, amanhã é oito horas Consagração aqui com toda a igreja E às nove horas A nossa grande escola bíblica dominical Com mais uma lição Extraordinária Sobre o Apocalipse Não perca a oportunidade De estar aqui Aprendendo da palavra de Deus A cantina está funcionando Não deixe de passar pela nossa cantina E deixar ali a sua contribuição Em troca de alguma coisa Que será para o benefício Do serviço social da nossa igreja Tanto no atendimento As pessoas carentes e necessitadas De algum socorro Como também A manutenção Da casa do Senhor E aquele pedido Reforçando Os irmãos que puderem Nos ajudem Que agora Nos ajudem Que agora nós vamos Para uma parte mais pesada Que é a reforma Dos sanitários Para a adequação Do banheiro feminino Para que nós tenhamos ali também Um fraudário Um lugar específico Para que as mamães Tenham o conforto De amamentar